E aí, manos, beleza? Aqui é o Patófeles, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Siege. Tamo aqui no mapinha do chalé, fazendo um bootcamp aqui na gringa, né, jovens? Hoje eu vou de Buck, cuzão, porque essa arma do secundário do Buck é muito legal, com a telescópica. Pistoleta, frag. Olha, olha o Smurft. You understand me? Eu estava brincando, mano, desculpa. Keep talking. O que acontece? O que acontece? Esse cara estava na minha última partida, se você não viu o meu último vídeo, busquei, vai lá ver, esse filho da puta me deu um TK, e ele ficou contando a história dos colegas de quarto dele, aí eu mandei ele calar a boca em português, e pelo jeito o filho da puta entendeu. E eu ditei tudo errado ainda, calar a boca com o Carlos, caralho. Ai, 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 ai. Puta que vacilão pro vídeo, tá? Please. Eu preciso Saber a história, por favor, te amo, lindo, quero muito, por favor, me conta, vai. Sei lá, mano, não me imaginou que esses jogos, os gringos são todos malucos, cuzão. Eles ficou muito tempo no chat ali, pouco tempo jogando, eu não entendo essas coisas. Nossa, que tiro de asso, merda, hein. Vamos lá. Mentira, foi bom, só queria dar uma cornetada. Não, 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 não. Nossa, quebra essa coisa. Eu sempre esqueço onde fica a câmera aqui. Ah, tá, tem aquela aqui. Olha aqui, ó. Ah, sério, mano? Que filho da puta. Caralho, eu não esperava que os caras fossem estar aí, mano. Muito aleatório o lugar. Ai, que bundão. Eu não vi ele quando quebrei o bagulho, não. Ah, tudo bem, a primeira rodadinha é sempre uma merda. Esperava ver quando elas nas próximas. Vamos ver os gringos jogando? Vamos ver os smurfed. Vamos ver os smurfed. Ah, mano, não. Os caras de glass lá fora são... Ué? Espera aí, eu devo estar muito confuso, mano. Ah, não, tá, eu fiz. Nossa, eu pensei que ele ia pegar, mano. Ele viu o cara, ó. É, acho que essa aqui a gente vai ter que jogar um pouco mais sério, gente. Vamos parar de zoar depois dessa aqui. Caralho, olha os brother do próprio estilo trocando tiro. Tem um cara ali. Eu devia avisar. Ah, foda-se. Ele fica andando assim, ó. Dá um pouquinho de agonia aí, se você não é. Vai. Os gringos gostam muito de usar esse fuse. As skills dos personagens são importantes, mas uma coisa que os brasileiros estão fazendo muito no jogo é priorizar sempre a arma do personagem, né? Então a gente não pega muito personagem que tem arma que a gente não... Boa, só para que eu meti o pau aí, ó. Boa, o Smurf comeu alguém. Olha, eles fizeram uma cobertura bonita do perímetro aí, mano. Atividade inimiga, forte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Vai, 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 vai. Ela está estrafando ali em cima dele. Ai, boa. Vai entrar o outro. Nossa, linda, velho. Nossa, jogou demais o maluco que não gosta de mim. Jogou demais. Boa, Alec. Continua aí. Eita, morreu. História. Bora, partiu. Vamos pensar aqui, então, se concentrar. Jager não deu muito certo. Faltou Hulk na última, vai. São vocês, BR? Rui, Rui. Só eu mesmo. Rui, BR. Rui, 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 Rui. Proteja a sala. Precisamos proteger o container biológico. Ele ainda está contando a história. Eu falei, mano, o que você está falando? Ele está contando a história dele ainda. Será que você agora percebe que o meu... O meu negocinho aqui... O meu negocinho do notebook, tá ligado? Pode estar me atrapalhando, sabia? Vambora, vai. Foda-se. Hum, aqui rola uma marotada, hein? É uma marotada meio merda, mas rola. Posso ficar aqui? Boa, obrigado, amigo. Ah, não, filha da puta. Não, o que está fazendo? Foda-se. O cara está contando a história dele ainda. Deixa ele contar, gente. Está legal a história. Eu não estou lendo nada. Ele está falando do amigo de quarto dele. Estou de louco, caralho. Não vai dar mais tempo, não. Perdi o timing. Quase rolou, hein? Deu certo. Eu estava ouvindo os barulhos deles. Vocês ouviram? Os caras... Nossa, esse filho da puta é muito barulhento, mano. Será que eles entraram para baixo? 5 kills, bitches. Os gringos estão como aqui, ó. Eu emocionei nesse. Eu pensei que eu não ia conseguir, hein? 5 kills, pentakill contra os gringos. Já valeu o vídeo. A gente vai parar. Tá, vamos lá. Se concentra. Eu vou de... Black Burr ou Bucky. Bucky não deu para fazer muita coisa. Eu vou de Black Burr. Pentakill, bitches. No servidor gringo. Os caras jogam demais. É. Fui. Dá. Feliz, mano. Não é sempre que a gente mete uma dessa, não, né? Crução. Não é não? Crução. Deixa eu ver se... Tá cargando, não. Acaba a bateria. Ai, que pena. Eu comprei para o celular aqui um desses... É uma capinha carregador, mano. Isso aqui é muito bom. Isso, tipo, triplica a porra da vida do celular. E aí ele tem um botãozinho de liga e desliga na capinha. Então, tipo, você carrega os dois juntos ao mesmo tempo. E você... Liga e desliga a hora que você quer carregar o bagulho. Hum, tá ali? Ah, é bar, né? Não, é cozinha. E eu tô de Black Burr. Ih, me pegou. Tô de Black Burr, velho. É tudo que eu queria. Tudo que eu quero nessa vida é Black Burr. Vamos pegar os caras com Black Burr. Tô cantando no ritmo de Jamil, isso? É Jamil. É Tomate. Tudo que eu faço nessa vida é por nós dois. Eu faço um instantinho. Eu acho que é Tomate. Né? Bons tempos de axé, queridos. Bom, vamos lá. Vamos dar uma volta no mapa inteiro. Vale a pena eu subir ali e pegar os caras com a minha zunarinha. Essa é melhor se eu tivesse com a mira ACOG. Mas, de boa. Vai fazer uma graça ainda assim, né? Tomar cuidado pra não tomar aquela marotada. Vocês sabem qual que é aquela marotada, né? Aquela que frustra tudo. Eu já fiz um pentakill nessa partida. Eu não preciso fazer mais nada. Me pegou. Caralho, ele conseguiu... Mano, eu nunca tinha visto o escudinho explodir assim. Ele me explodiu só na rabeirinha. A escuda da puta, mano. Olha. Olha que mentira. Nossa, até vai ter... Nice shot. Nice shot. Puta que pariu. Muito cagado mesmo. Pior que... Na hora que eu vi que explodiu, o meu cérebro nem processou que eu teria que voltar e montar outro. Eu só queria achar o filho da puta. Caralho, é engraçado, né? Porque quando você marota ali, parece que o cara que tá atacando tem vantagem. Mas quando você ataca ali, parece que o cara que tá marotando tem vantagem. Não dá pra entender, né? Eu acho que o cara que põe a cara se fode. O esquema é você jogar mais safe, mais recuado, né? Smurf. Come ele, Smurf. Boa, garoto. Como que você entende o que eu falo, seu filho da puta? É BR essa porra. Mas você... ... 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 cara, para... ... ... ... Eu quero só saber como esse maluco me entende. Eu já fiz 5 kills para isso. Rush, há dois para o direito, derrière o de Dynagram tables. Esse cara fazendo counter bonitinho, eu troquei ideia com o Smurf. Smurf, eu te amo. Tá meio embaçado o yoga aí, hein? Tá meio travada a bagaça. Olha o Smurf, olha o Smurf comendo. Vamos assistir o Smurf, vai. Nossa, que bocão, cuzão! Ah, o Yeager fudeu ele. Acho que é cozinha, não é não? É cozinha. Acabou. Ganhamos? Ah, olha aí, rapaz. Eu não fiz nada na partida, só o paint aqui. Fiquei conversando com o Smurf, porque é isso que os gringos fazem. Se você gostou desse vídeo, bootcamp nos Estados Unidos, coisa que nem um youtuber nunca fez, né? Fazer o que? Então deixa o seu like, seu favorito, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Ah, eu fiz um 5 kill. Fiz um penta aí, rapá. Me respeita. É, eu morri. Mas fiz um penta. É isso aí, muito obrigado por ter assistido. Beijinho, até a próxima e valeu. Valeu Smurf, é nóis!